Olá, meus queridos, a paz do Senhor! Como vocês estão? Como estão suas lutas, seus projetos, seus pedidos, suas batalhas? Uma mensagem de Deus vai chegar até você a partir de agora, nesta corrente de oração. Creia que Deus vai ouvir o seu clamor e vai te responder, vai mostrar a direção para a sua vida, para os seus negócios. Se tem alguém interessado que você saia dessa situação, esse alguém é Deus. Irmão e irmã, saia do cativeiro, deixe de ser prisioneiro, viva a nova vida que Deus está te mostrando. Tudo ao seu redor se faz novo, creia no poder de Deus para a sua vida. Não importa onde você se encontra agora, importante que você está nesta corrente de oração e Deus vai ouvir o teu clamor. O que você está precisando, irmão? Qual o seu problema, irmã? Qual a sua luta? Fale com Deus, coloque tudo isso nas suas mãos, coloque tudo isso no altar e vamos orar. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Pai misericordioso, Criador dos céus e da terra, Criador das estrelas, estamos aqui diante de ti para clamar o seu nome, para pedir sua misericórdia. Estamos vivendo dias difíceis, dias de muita batalha, batalha no mundo físico, no mundo espiritual e o que nós precisamos, Senhor, não é o que nós queremos e sim o que nós precisamos de ti. É de sua misericórdia, do seu socorro. Olhe para nós, Senhor. Olhe para cada irmão e irmã que se encontra nesta corrente de oração. O Senhor conhece nossas vidas, nossos problemas, nossas lutas. Senhor, nos ajude a ultrapassar essas barreiras, a vencer esses problemas, a vencer essas batalhas. Obrigado, Senhor, pelo ar que estamos respirando. Obrigado pela vida, pela nossa família, nosso trabalho. Obrigado pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Obrigado, Jesus. Perdoe nossos pecados, perdoe tudo aquilo que fizemos de errado. Tudo aquilo que te aborrece, te entristece. Não somos dignos de ti, Jesus, mas clamamos pela sua misericórdia. Queremos receber o seu poder sobre as nossas vidas. Libera, Senhor, sua unção sobre nossas cabeças. Derrama teu sangue sobre nossas vidas. Nos livra, Senhor, de todas as mentiras que temos vivido. Nos livra, Senhor, das pessoas que praticam o mal contra as nossas vidas, que nos enganam o tempo todo, que vivem de mentira todos os dias, que mostram uma situação perante nossos olhos, mas que no seu íntimo aquilo tudo não passa de mentira, de maldade. Quanto engano, Senhor, mas Deus, Deus dá livramento. Deus nos tira do cativeiro, porque nós somos filhos de Deus e ele não aceita que seu filho seja enganado, seja traído, seja envolvido em ambiente de maldição. Senhor, Senhor, olhe para este irmão, para esta irmã, ouça o que cada um está dizendo, Senhor, estenda seus braços, resolva toda essa situação, Senhor. São muitas situações diferentes, desde uma maldição na vida, no relacionamento, no casamento, nos negócios, na família. São tantas decepções, mas o Senhor é quem cura tudo, é quem nos limpa de todo o pecado, é quem tira todo o lixo que está dentro de nós, dentro de nossa mente, dentro do nosso coração. É quem transforma o velho em novo, quem transforma a doença em cura, quem transforma o errado em certo, quem transforma a água suja em água limpa. Oh, meu Deus, até quando vamos viver no meio dessa pandemia? Todos os dias chegam cada vez mais notícias ruins, pessoas que estavam bem e de repente ficam doentes, precisam ser internadas. Oh, Senhor, nos proteja, nos guarde, precisamos deixar nossas casas pela manhã, precisamos utilizar transporte público para chegar ao trabalho, e estamos o tempo todo no meio de pessoas, nos proteja, Senhor, que possamos voltar para nossas casas com saúde, sem medo, sem pânico, que possamos chegar em nossas casas, Senhor, e rever nossas famílias, nos alegrar, Senhor, com todos eles, nos conforte, Senhor, neste momento difícil que estamos vivendo. Visite, Pai, os leitos dos hospitais, visite os doentes, Senhor, cuida de cada um, Senhor, oh, meu Deus, cuida, Senhor, cuida, Senhor, cuida, Senhor, coloque anjos nos quartos, coloque anjos ao lado dos doentes, Senhor, limpa os pulmões, Senhor, de quem não está conseguindo respirar, Senhor, abaixe a febre, Senhor, dos doentes, Senhor, de saúde, de cura, Senhor, tira essas pessoas dos hospitais, Senhor, tira com vida, Senhor, em nome de Jesus, que todos eles possam voltar para suas casas completamente curados, Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, oh, meu Deus, aqueles que estão buscando um novo emprego, Senhor, quantas centenas de milhares de pessoas estão perdendo o seu emprego todos os dias, oh, meu Deus, abençoe, Senhor, essas pessoas, abençoe os currículos, Senhor, que todos possam receber um convite para um novo trabalho, Senhor, restitui o trabalho para quem precisa, Senhor, oh, Deus maravilhoso, Senhor, maravilhoso, cuide dessas famílias, famílias que estão passando por dificuldades, Senhor, as contas estão chegando, as despesas estão chegando, Senhor, e muitas pessoas estão sem trabalho, Senhor, oh, Deus, oh, Pai maravilhoso, oh, Pai, coloque um trabalho, Senhor, para esse profissional, Senhor, coloque, Senhor, são pessoas honestas, pessoas de honra, pessoas de caráter, Senhor, pessoas retas, Senhor, e que precisam, Senhor, da Tua ajuda neste momento, Senhor, Deus maravilhoso, a vida pertence a Ti, tudo pertence a Ti, cuida de nós, nos dê a direção certa, nos tira do atalho, nos afaste das tentações deste mundo, nos livra do mal, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor, oh, meu Pai, oh, irmão, oh, irmã, ore comigo agora a oração do Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém, Jesus. Irmão e irmã, creia, creia que Deus está contigo, creia que Deus conhece o seu problema, Deus conhece a sua luta e Deus está lutando por você. Creia, coloque nas mãos de Deus, descanse no Senhor, descanse no Senhor, irmão e irmã. Eu peço a sua ajuda para que a gente possa ganhar almas, ganhar almas para Jesus, compartilhando essa oração, enviando no WhatsApp de familiares e amigos. E passe a seguir a nossa página Orar Todo Dia e receber as nossas orações diretamente no seu celular, sem nenhum custo. Vá no YouTube, digite Orar Todo Dia. Ao abrir a página, clique em Inscrever-se, depois clique no sininho e depois em Todas. Nos ajude nesta missão de levar a palavra de Deus a quem precisa. Irmão e irmã, que você tenha um dia cheio de vitórias, um dia coberto pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Que Deus te proteja do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Ao deixar a sua casa, que Deus proteja você dentro do seu veículo, dentro do transporte público. E que Deus proteja a tua casa, onde vão ficar os seus familiares. Que você possa retornar no final do dia, da mesma forma como você saiu. Coberto pela graça, pela sabedoria, pela unção de Deus e com saúde. Amém, irmão? Amém, irmã? Que Deus possa estar dentro do seu coração. Que Jesus Cristo possa estar dentro da tua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa guiar os seus caminhos. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta para mais uma oração do dia. Fiquem todos na paz e até amanhã. Amém.